É Caiozinho Ferraz, se eu não prestasse aí você me dava valor vida, música nova Eu tô cansado de te tratar como amor e você me tratar como contato Chão de sedência Depois que você rasga minha roupa você mete o pé E some do mapa e cai no rolê Você que bebe, eu que sinto é saca de você Cheguei a conclusão, você não merece minha saudade não Você só gosta de quem vale nada Se eu não prestasse pra você emprestava Se eu não te amasse aí você me amava Você só gosta de quem vale nada Se eu não ligasse você me ligava Se eu desse pedido você me procurava Cheguei a conclusão Que pra mim já passa E some do mapa e cai no rolê Você que bebe, eu que sinto é saca de você Cheguei a conclusão, você não merece minha saudade não Você só gosta de quem vale nada Se eu não prestasse pra você emprestava Se eu não te amasse aí você me amava Você só gosta de quem vale nada Você só gosta de quem vale nada Se eu não ligasse você me ligava Se eu desse pedido você me procurava Cheguei a conclusão Que pra mim já basta Repertório novo é o cara Essa daqui vai pra todas as morenas de todas as vaquejadas Chora! Alô meu parceiro, milsinho, toque 10 Eu nunca pensei que ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei um amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tenho a batisteira Vaqueiro nada boa, minha boca perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Eu nunca pensei que iria encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei um amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tenho a batisteira Vaqueiro nada boa, minha boca perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você Mas XM10 vai XM10 XM10 E aí vida, que tal? Eu e você Tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Eu e você, dois filhos e um cachorro Um Edredon, um filme bom no frio de agosto Diz aí, se toca Eu e você, dois filhos e um cachorro Um Edredon, um filme bom no frio de agosto Diz aí, se toca Alô meu parceiro Hugo Ribeiro Meu parceiro Tiago Paredão, Portugal Meu parceiro Ico Toda a galera da Bahia Essa atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo e deixa acontecer Eu e você, dois filhos e um cachorro Um Edredon, um filme bom no frio de agosto Diz aí, se toca Eu e você, dois filhos e um cachorro Um Edredon, um filme bom no frio de agosto E aí, se toca É pra tocar em todos os palestros do meu Brasil É pra tocar em todos os palestros do meu Brasil Fazer que acabo com a minha vida Você me pôs um beco sem saída Já porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Achar que é somente E ficar, 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 ficar Esse olá rolou Não se maltrata o coração De quem não merece souber Não vou ficar na solidão De mão em mão Assim como você Pode chorar Pode chorar Mas eu não volto pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra O quanto eu chorei Por você Você pode chorar Você pode chorar O quanto você quiser Minha vida Eu não volto pra você Mas é nunca Vacilou Perdeu Rasga, menino Quase que acabo com a minha vida Você me pôs um beco sem saída Porque fez isso comigo E eu me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Achar que é somente ficar Ficar, ficar E se rolar Rolou Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão De mão em mão Assim como você Pode chorar Mas eu não volto pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra O quanto eu chorei Por você Pode chorar Mas eu não volto pra você E pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra O quanto eu chorei Por você Vai Vai Tchau 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 É Caiozinho Ferraz E não tinha o quebrou no Produções Rafael Barreto Alô Magno, Alô Malomotos Rasga a menina Trapertório do Sanjão Puxa, me dá isso Tá quase viu Ontem a noite eu beijei alguém O choro não caiu Só o baque caiu Tá quase viu Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei virar noite Vira copo, nossa, eu sinto E quem tá virando nada pra mim é você E ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais E tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Alô meu parceiro Vá vá Toda a galera do Maranhão Tô chegando meu filho Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei virar noite Vira copo, nossa, eu sinto E quem tá virando nada pra mim é você E ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais E tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais E ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais O estourado dos pais nossos É Caiozinho Ferraz Essa música é pra você Que tem imã pra bandida Você só gosta de quem não presta Vai Chão de cedeis Chão de cedeis O eu Adeus Caí na lábia da morena Junto com a roupa dela que desceu Olha eu de novo Louco, louco, louco Sentado no porta-mala Chorando no rosto Bigotina na boca Lágrima no olho E o motivo é o mesmo de todos É que eu tenho imã pra bandida Que traz a boca Que traz a boca um beijo bom e um monte de mentiras Que sente tesão e não saudade Mas vagabundo chora nos campares E fala eu te amo pra mim e pra minha cidade Chão de cedeis E é que eu tenho imã pra bandida E é que eu tenho imã pra bandida Que traz a boca um beijo bom e um monte de mentiras Que sente tesão e não saudade Mas vagabundo chora nos campares Que fala eu te amo pra mim e pra minha cidade E é que eu tenho imã pra bandida E é que eu tenho imã pra bandida Olha eu de novo Louco, louco, louco Sentado no porta-mala Chorando no rosto Bigotina na boca Lágrima no olho E o motivo é o mesmo de todos É que eu tenho imã pra bandida Que traz a boca um beijo bom e um monte de mentiras Que sente tesão e não saudade Mas vagabundo chora nos campares Que fala eu te amo pra mim e pra minha cidade É que eu tenho imã pra bandida Que traz a boca um beijo bom e um monte de mentiras Que sente tesão e não saudade Mas vagabundo chora nos campares Que fala eu te amo pra mim e pra minha cidade Minha vida, meu amor por você É igual obra de governo Ele não acaba nunca Quando eu digo que eu quero É porque eu quero É pra eu te interromper Se essa aqui acabou, acabou Se agora aqui começou Vem que eu tô, que tô Eu tô querendo o seu amor Volta a vida, vai Que delícia, vai, que vai E vem que eu quero mais Seu amor, meu amor Não quero dar o tempo, não Eu quero amor, amor E volta pro meu coração Seu amor, meu amor Não quero dar o tempo, não Eu quero amor, amor Eu quero amor, amor Quero, 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 amor Quero Você tá querendo, eu também vou Demorou, mas fala sério Quero, 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 amor Quero Se você me ama, não me engana Quer me ter pra sempre Pois é, eu quero Seu amor, meu amor Não quero dar o tempo, não Eu quero amor, amor E volta pro meu coração Seu amor, meu amor Não quero dar o tempo, não Eu quero amor, amor Amor Quero Quero, 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 amor Quero Você tá querendo, eu também vou Demorou, mas fala sério Quero, 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 amor Quero Se você me ama, não me engana Quer me ter pra sempre Pois é, eu quero Quero, 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 amor Quero, quero, amor Quero Você tá querendo, eu também vou Demorou, mas fala sério Quero, 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 amor Quero, 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 amor Se você me ama, não me engana Quero me ter pra sempre Pois é, eu quero Se você me ama, não me engana Se você me ama, não me engana Se você me ama, não me engana Repertório novo, Caiozinho Atualizando XM10 Você tava achando que aqui era bagunça? Eu vou te mostrar, vida Tuba Nove horas da noite Hora do engajamento Legenda pronta, foto editada Essa é a ameaça que eu tô fazendo Calma, nada, calma, meu caramba Assumo essas promessas que cê faz Em cima da minha cama, é sério Eu não curto essas paradas O minuto tá combinado Eu não tô gostando Você me tirando o coração de otário Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação Depois da sua boca Só teve a sua Você me tirou da rua Pô, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação Depois da sua boca Só teve a sua Você me tirou da rua Pô, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Então calma nada Calma é o caramba Assumo essas promessas Que cê faz em cima da minha cama É sério Eu não curto essas paradas O minuto tá combinado Eu não tô gostando Você tá me tirando de otário Você tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação Depois da sua boca Só teve a sua Você me tirou da rua Pô, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação Depois da sua boca Só teve a sua Você me tirou da rua Pô, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Renuncio só pra dar uma, tá achando que é bagunça Tá, é assim o detalhe Quer saber o que é perfeição, perfeição é você do jeito que você é Da cabeça ao pé Acho graça nessas piras loucas Fica olhando no espelho, eu tô magra, eu tô gorda Coisas de mulher Você fica linda de rosa, de cinza, não importa a cor De chinelo, havaiana, vestido, pijama, cê é meu amor E se me perguntar, sabe a nota que eu dou De zero a dez Sem Depois de você, como é que tem olhos pra alguém De zero a dez Sem Sem defeitos e sem condições de viver sem Você 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 fica linda de rosa, de cinza, não importa a cor De chinelo, havaiana, vestido, pijama, cê é meu amor E se me perguntar, sabe a nota que eu dou E de zero a dez E de zero a dez Depois de você, como é que tem olhos pra alguém E de zero a dez Sem Sem defeitos e sem condições de viver sem Sem você E você Sem você É Caiozinho Ferraz Minha vida, o importante pra mim é ter você E você já sabe O resto pra mim, tanto faz Só quero você, vida Chão de C10 O quarto meio escuro A janela aberta A porta encostada A lua está tão bela Que eu tô aqui Sentindo falta de você Já vi todos os filmes Lê todos os livros E tô esperando A próxima novela Tudo porque Eu tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou Onde você está Eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente É que você me causa fé Dos 40 graus ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto Eu tô tentando te esquecer O meu amor não envelhece Eu tô tentando te esquecer O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Cê não sai da minha mente É que você me causa febre Uns 40 graus ou um pouco mais O cara é você Eu amo só você E o resto Tanto faz Tanto faz M10 É K, Elzinho Ferraz, mais um sucesso do HC, meu filho Olha o repertório, oxe, M10 Jão de C10 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 Mais uma noite ela pronta pra atingir o seu ex Sou pra deputada, mal intencionada Às vinte e duas ela sai de casa Às vinte e três ela já tá na balada Às zero horas ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar sua roupa Por seu azar, vontade é muita, coragem é pouca A fio da manhã cê pega um, pega tua cara de choro Com o salto na mão, copo seco no ouro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra azar e voltou arrasada Às quatro da manhã cê pega um, pega tua cara de choro Com o salto na mão, copo seco no ouro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra azar e voltou arrasada Às vinte e três ela já tá na balada Às vinte e três ela já zerou duas garrafas Tiraram o batom da sua boca, tão querendo tirar sua roupa Por seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega um, pega tua cara de choro Com o salto na mão, copo seco no ouro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra azar e voltou arrasada Às quatro da manhã cê pega um, pega tua cara de choro Com o salto na mão, copo seco no ouro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra azar e voltou arrasada É Caiozinho Ferraz, que é a galera da DTNG A marca que me veste O meu parceiro, meu Tobotox, o moral de descer O meu parceiro, tá só e como é nóis, meu filho Meu papai retrato, tá sem sua voz A mesa de jantar agora é só um voz Aqui é um quarto de casal, se eu tô morando só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver em mim E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você se humilha, te acha de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você se humilha, te acha de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa E já só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você se humilha, te acha de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você se humilha, te acha de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 E três Chão de cedência Chão de cedência Oh, estourado dos paredos É Caiozinho Ferraz Um abraço a todos os divulgadores do Caiozinho Tamo junto com o lado Rasga meu filho Chão de cedês Chão de cedês Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se acolher Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Olha, não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Olha que eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Chão de cedês Chão de cedês O estourado Das paredes nações Repertório novo Do canhacinho Só por cada 3.0 Aqui a pressão é multi-alho De cedês E é caiozinha Não tem mais Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Pelo amor Se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô Atende o telefone por favor Amor O que é que custa você me dizer alô? Alô Apende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Em nome de rapaz Em nome de rapaz Barreto Lambaram motos Dê tênis de hamaca Que veste caiozinho Siga seu tipo Veste Estourado Arrocha Em nome de rapaz Em nome de rapaz Em nome de rapaz Em nome de rapaz Por favor Por favor Amor Eu passei a gravar Em nome de rapaz Em nome de rapaz Em nome de rapaz Em nome de rapaz A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu frigador A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim sobrevive Em pedaços de mim, em camas variadas Amores mal vividos, bocas mal beijadas Noites mal dormidas Você sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Eles tão salvando o que fez comigo Como tem coragem de ficar falando que eu tô vivendo errado Eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Tem pedaços de mim, em camas variadas Amores mal vividos, bocas mal beijadas Noites mal dormidas Você sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Eles tão salvando o que fez comigo Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Onde você tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Repertório novo, sucesso meu parceiro do Costa Tá bem cagado, tá assim, a cabineira Era todo que tava falando por aí, que não lembra de mim Que já me esqueceu que o coitado sou eu e que não tem mais volta Só um story meu, beijando outra boca na minha noitada Do meu celular vibrar, com a notificação suar de madrugada Já imaginou se vazar, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais eu já me beijando Já imaginou se vazar, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais eu já me beijando Deus tá me beijando Só um story meu, beijando outra boca na minha noitada O meu celular vibrar, com a notificação suar de madrugada Já imaginou se vazar, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais eu já me beijando Já imaginou se vazar, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais eu já me beijando Me beijando O meu celular vibrar, com a notificação suar de madrugada Só pra em cada 2.0, o repertório mais atualizado do Brasil Meu parceiro Raul Lobo, o amboiadeiro Hoje cedo de manhã, antes de sair pro seu trabalho Você tava com o meu celular, buscando provas pra provar que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou, alguma mensagem insuspeita O fim de um áudio, qualquer coisa que alimente a paranoia da sua cabeça Se aumenta, se aumenta, deixa de besteira Deixa Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida, mesma curva Resumida É só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida, mesma curva Resumida É só te trocaria por outra de você Me diz aí se encontrou, alguma mensagem insuspeita Um brinde ou um áudio, qualquer coisa que alimente a paranoia da sua cabeça Se aumenta, se aumenta, deixa de besteira Deixa Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida, mesma curva Resumida É Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Só se fosse outra maluca Mesma medida, mesma curva Resumida É É É só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida, mesma curva Resumida É É É É só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Só se fosse outra maluca Mesma medida, mesma curva Resumida É É É Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca É 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 Que ele seja um homem foda e te passa feliz Já que eu não fui a pessoa que cê sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero meter o sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história é linda, mas a gente acabou Comará que ele te leve pra viajar Vão lá pra torre, meu que você sonhou privar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero meter o sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história é linda, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Vão lá pra torre, meu que você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra viajar Te leve pra jantar naquele restaurante caro Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo O repertório mais atualizado do Brasil Mas foi que tá no repertório só pancada 3.0 Meu parceiro Pedro do Grave Globialzinho Canário É nóis, meu filho O meu portar retrato tá sem sua porta A mesa de jantar agora é só um copo Pra quem é um quarto de casal se eu tô morando só? Não, só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais salsar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver em mim E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Nem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Meu parceiro Meu parceiro Estou estourado Meu parceiro William Dallones Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Minha galera de São Paulo Meu parceiro Murilo e Soares Em maio eu tô chegando meu filho Caiozinho ver mais Estourou Repertório novo do Caiozinho Só pra cada 3.0 Meu parceiro Se você sumir eu te amo Atualizações Volto é atualização Pintinho atualizações Gabriel atualizações É nóis aqui Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo Curtindo de boa Quando eu pedi alguém Pra Deus Eu queria esse tipo De pessoa Nós somos Dois tristes Que nunca serão Felizes Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Todo casal Que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Bexar de língua A gente só Briga 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 Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assando Tá feliz, mexe a de língua A gente só briga, 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 briga Tá me enxateu Sei de ver todo mundo feliz Menos eu Atualizou de novo M10 Repertório novo do Caiozinho E toma som, paredão dos primos, paredão galera do copo Paredinha tenebrosa, paredão negro Jorge Tamo junto Agora quer virar do avesso Quem muda do vinho pro gelo Do nada resolveu festa Começou vai terminar Acendeu tem que apagar Se molhou tem que enxugar A gente se usa é no contrato Se quer fazer o certo depois que minha dor Sou mundo errado E deixa eu ir aí me machucar Arruma bem ó pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arruma bem ó pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Mil gravações, meu parceiro, mestre, gravações Gesso, gravações, estourado Lula, gravações Meu parceiro, agia, atualizações Pia, atualizações Negra, atualizações Se começou vai terminar Se deu tem que apagar Se molhou tem que enxugar A gente se usa é no contrato Se quer fazer o certo depois que minha dor Sou mundo errado E deixa eu ir aí me machucar Arruma bem ó pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arruma bem ó pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Cê vai me amar ou não, vida Decide aí De ser bem ou estou Paredinha WF Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivre pra voar Tão linda Tão linda Eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice em minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou ex-belo atual Idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era bela Antes de você Imagina quando falarem de mim Você ter que responder assim Vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice em minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ele tinha tudo Tudo que eu queria Por fora era foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice em minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou ex-belo atual Idiota Não tem volta Eu sou ex-belo atual Idiota Repertório novo Vai M10 Só bancada 2.0 A bancada do paredão Chão de sederí Chão de sederí Bora coitinha Divulgações Eu sou divulgações Carlos Eduardo Divulgações Saiu pra me esquecer Por opinião Foi pro Maracá e o Mengão perdeu Foi na hora na praia E chudeu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração É sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de fim E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Chão de sederí Bbb potência Assim o CD Meu parceiro de ônibus Divulgações Meu parceiro Léo CD Alô Roberto Divulgações Anderson CD Já na piraca Pirata CD Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração É sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de fim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Chão de sederí Chão de sederí O estourado dos paredes Não é falta de sorte É falta de mim Eu sei que não Nossa história A história de amor De amor Eu sei Não acabou Você foi sem querer Mago em você Mas quem chorou Foi eu Por não escutar O meu coração Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e gostei E hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara a metade É você E o meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder O que eu te amo Minha alma gêmea é você Minha alma gêmea é você Não pude imaginar Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e gostei E hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara a metade É você E o meu amor E o meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Minha alma gêmea é você Taleguinho da Bidia R Divulgações MV Divulga Geraldo Divulgações JN Divulgações E é o Caiozinho R Divulgações R Divulgações Cante Celerinho Cante Celerinho Vida Seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai eu a parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ida Se eu devolver O que não falta é marmanjo na fila Tô cedo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água mora Seve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Meu parceiro Meu parceiro MT divulgações E o de divulgações Índio divulgações Alô do Divulgações Robinho divulgações Jeffinho divulgações Que porra Que porra Que porra Você não é minha Você não é minha ainda Não tem meio termo Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Meu parceiro Hugo Ribeiro Toda galera massa De chique, chique Bahia Meu parceiro Igor Alô Valdeca Alô Alícia Rasga-me Tá tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes E eu não gosto quando você me magoa Logo, logo vou atrás de outra pessoa Não é que eu não quero então vem cá Para de fazer isso Pra gente O que passou Você ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Vital a gente então viver em paz Trinta que chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver Quem me conhece Sabe Eu sou todo seu Verdade Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você Faz tudo pra gente ficar de boa Mas você Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo vou atrás de outra pessoa Não é que eu não quero então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou O que passou passou ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Vital a gente então viver em paz Trinta que chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver Quem me conhece Sabe Eu sou todo seu Verdade Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você Sem de cedência Sem de cedência Ou estoura Todas para igual Mais Sou 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 Amém. 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 Amém.